Apesar do momento de isolamento social, tem bastante movimento no terminal da ponta da espera. Filas de carro, passageiros aglomerados, descumprimento de medidas preventivas à Covid-19, como distanciamento mínimo entre as pessoas. Gente indo e vindo por diferentes motivos. Para nós que depende do salário mensal, não tem como ficar em casa. Não tem como se isolar totalmente. De uma forma ou outra tem que sair. Começou a redução de viagens nos horários menos procurados. Venda de passagem só nos terminais. Foram diminuídos seis horários. Nós tínhamos anteriormente 12 viagens diárias saindo de cada terminal, que totalizavam 24 viagens. Hoje são 12 viagens no total, saindo seis de cada terminal. Com esta medida, os horários de viagem São Luís, Cujup e São Luís ficam às 5, 8, 10, 13, 15 e 18 horas. Além de 7, 30, 10 e 30, meio-dia e 30, 15 e 30, 17 e 30, 20 horas e 30 minutos. O transporte marítimo via ferribote teve cancelamento em viagens em seis horários diferentes, entre as 3 da manhã e as 20 horas. Já o Ministério Público Federal está com duas ações civis públicas, na Justiça de São Luís e de Imperatriz. O objetivo é que a Justiça determine a União, a NAC, a NTT, Infraero e Anvisa a suspensão do transporte regular de passageiros no aeroporto e também o transporte terrestre interestadual no Maranhão. A Justiça de São Luís, Cujup e São Luís, Cujup e São Luís, Cujup e São Luís. A Justiça de São Luís e São Luís.